O amor da realidade é o nosso A realidade é o nosso A realidade é o nosso Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço Eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar O nosso primeiro girão de notícias Como sempre aí recheado de informações Eu vou pedir pra antes da gente começar o vídeo Pra tu deixar o like aí rapidinho Que ajuda a gente bastante E se for novo por aqui Já se inscreve aí no canal E ativa também o sininho das notificações Além de seguir a gente lá no Instagram Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui No momento ao qual tá rolando o jogo do Vasco Aí na Taça São Paulo Eu vou trazer pra vocês o desdobramento final da partida No vídeo, no final da tarde Beleza? O Vasco tá ganhando por 1x0 Tem uma rapaziada aí jogando muito bem Marlon Gomes tá bem no jogo Vinícius tá dando as saídinhas dele ali pela direita Marcos Dias também tá brigando bastante na frente Mas como eu disse Eu vou trazer uma análise da partida aí As minhas impressões no próximo vídeo Beleza? Mas algumas coisas chamam a atenção Nesse time aí do Igor Guerra O time com a saída de 3 ali por trás Muito interessante Variando entre zagueiros e lateral Volante, o meia que vem no meio dos zagueiros também É interessante ver esse time sub-20 do Vasco Atuando, beleza? Uma informação também importante Falando aí do time sub-20 do Vasco Vou colocar pra vocês aí na tela Informação divulgada pelo kit que divulga a assessoria de imprensa do Vasco Dos 22 atletas do Vasco relacionado pra Taça São Paulo 12 deles tem passagem pelas seleções brasileiras de base Uma curiosidade O Vasco foi campeão da Taça São Paulo uma vez Em 1992 No caso agora Tá fazendo 30 anos Do título do Vasco Da Copinha Será que a rapaziada vai conseguir aí Repetir o feito de 1992 E conquistar esse título aí Que o Vasco não ganha 30 anos? Vamos torcer pra rapaziada Representar bem E honrar A nossa Cruz de Malta Bom Vamos falar um pouquinho do atacante Raniel aqui Que eu dei a informação de que ele foi anunciado ontem Mas acabei não falando tanto da característica do jogador Primeiro Vou colocar pra vocês aí na tela Números levantado pelo SofaScore Ele fez pouco mais de 50 jogos 58 jogos Nas últimas 3 temporadas Tem 7 gols marcados e 2 assistências São números aí baixos Principalmente se o Vasco quiser utilizá-lo como centroavante Como homem de área Principalmente também se a gente for comparar com o Germancano Que foi o nosso centroavante Nas duas últimas temporadas Lembrando que o Raniel Na minha visão É um jogador mais interessante Sendo utilizado no lado de campo É um jogador que pelo menos Antes desse problema da trombose Eu não sei como é que ele tá agora E eu não vim acompanhando os jogos do Santos Porque esse ano eu não acompanhei a Série A Mas ele é um jogador Que ele tinha muita força Velocidade Explosão Tinha um bom arremate de média e longa distância Inclusive se você assistiu O vídeo dos melhores momentos do Raniel Que eu coloquei aqui no canal Se não assistiu Recomendo você a assistir Você vai ver alguns gols dele Trazendo da esquerda pra dentro E batendo de média e longa distância Tem gols bonitos pelo Cruzeiro Pelo próprio Santos também Teve alguns gols bonitos que ele fez De fora da área Mas ele ultimamente tem jogado um pouco mais centralizado Ou seja Ele joga de lado Mas joga também de centroavante Qual é a ideia do Zé Ricardo pro Raniel? Eu não sei Eu gosto mais dele jogando um pouco mais aberto Até porque Eu não conto com o Raniel pra ser um artilheiro Ainda que ele seja talvez o reserva E se o Vasco conseguir concretizar A situação do Luiz Amarilha O Raniel não é um cara Pelo menos até aqui na sua carreira Que entrega tantos gols assim Então vamos torcer aí Pra que ele tenha uma boa passagem no Vasco E que ele consiga ser útil Inclusive voltando na situação da Taça São Paulo O gol do Vasco foi marcado Pelo menos até aqui Então onde eu tô vendo Pelo contestadíssimo Figueiredo Acabou de fazer um gol aqui Dando uma cavadinha por cima do goleiro Uma enfiada de bola ali do lateral esquerdo do Vasco Com a perna esquerda que não é nem a boa dele Ele deu uma cavada por cima do goleiro Então o Figueiredo que é uma galera aí Pega pra caramba no pé Tá fazendo o gol do Vasco Contra o Lagarto nesse momento Beleza? Pra finalizar Vamos falar aí agora Da situação de salários atrasados Pois bem Vou dividir aqui em setores O Vasco no seu departamento de futebol E nos seus funcionários Está aí com um mês de salário atrasado Que é o vencimento de novembro Que vence pela lei das CLTs No quinto dia útil de dezembro Ou por esse acordão que o Vasco tem historicamente em São Januário No dia 20 de dezembro Sendo que além do salário O Vasco está atrasado Décimo terceiro e férias E agora, sexta-feira Pela lei O Vasco vai estar passando a estar devendo também O mês de dezembro Que vence no quinto dia útil Se for considerar o acordo que o Vasco tem com os seus funcionários No dia 20 de dezembro Hoje é dia 5 Daqui a 15 dias O Vasco estaria com dois meses de salário atrasado Mais décimo terceiro e férias Considerando que o décimo terceiro É um salário Acrescido no ano E as próprias férias Tem mais essa situação também Então você pode dizer Que o Vasco hoje já está com três meses atrasado Indo para o quarto mês O futebol feminino Trouxe o vídeo ontem De uma denúncia muito importante Feita pela jornalista Bruna Teixeira Da situação vexatória que vive o feminino do Vasco hoje É um vídeo super importante Recomendo você assistir o vídeo anterior Se você ainda não assistiu As meninas ganham de 300 a mil reais E elas estão indo para três meses sem receber Os funcionários do Vasco que trabalham como pessoa jurídica Esses aí estão há bem mais tempo sem receber Inclusive você que não viu O último vídeo do ano no canal Foi uma denúncia Que um funcionário do Vasco Entrou em contato comigo E é pessoa jurídica Estava relatando que estava indo para o quarto mês Sem receber salário Ia completar agora no quinto dia útil Então essa situação dos pessoas jurídicas do Vasco Está ainda mais complicada O Globo Esporte.com fez uma matéria Que tem relato de alguns prestadores de serviços Que são pessoas jurídicas Que o atraso é ainda maior E não recebe desde o mês de agosto E a matéria que o Globo Esporte.com fez O Vasco relatou que está tendo alguns problemas Um dos motivos desses salários atrasados Seria o não pagamento da dívida do Boa Vista de Portugal Pelo lateral direito Natan O Vasco teria 8 milhões de reais para receber Que daria para quitar quase duas folhas salariais O processo inclusive corre na FIFA Além de alguns outros atrasos que o Vasco teve De outras situações para receber Outra situação importante Você deve estar perguntando assim Pô Diguinho, mas aquela história Daquele acordo que o Vasco conseguiu fazer com a justiça Que o Vasco teria o seu dinheiro penhorado E aí parte desse dinheiro ia direto para pagamento de salário Lá no sindicato Os salários não iriam atrasar mais? Você lembra dessa informação que saiu em julho? Que pelo menos até dezembro os salários do Vasco seriam pagos em dia? Pois bem, a justiça entrou em recesso Agora no mês de dezembro e só volta no dia 20 de janeiro Então está tudo travado aí E com a volta do recesso O Vasco espera aí pagar mais um mês Mas lá para o dia 20 Quando os tribunais voltam a funcionar A gente vai ter mais um mês aí Esse salário estando vencido E eu vou pegar para vocês agora um depoimento Comentando essa situação aí dos salários atrasados Muitas receitas que o clube tinha previstas para receber agora no final do ano não entraram Como a venda do Natan Que daria para pagar quase duas folhas Infelizmente, tivemos um problema com o Boa Vista de Portugal Tínhamos um acordo para receber até o início de dezembro Mas não recebemos Anderson Santos, diretor financeiro do Vasco Bom galera, e para finalizar Lembrando que esse depoimento é oficial do Vasco De um diretor financeiro Foi a justificativa que ele deu Para os salários estarem aí atrasados E aí cara, uma reflexão para a gente fechar aqui Isso me deixa puto e revoltado cara Durante campanha eleitoral Todo mundo promete céus e terra É uma briga desgraçada para poder entrar no Vasco É eleição dia 7, é eleição dia 14 E aí tem eliminar na justiça Derruba, eliminar, ganha Comemora Tira foto mostrando o dedo para torcedor Ou para rival político E aí cara, quando chega lá Cara, se você pegar os vídeos do Carlos Osório em campanha Falando e ler as notícias do Vasco hoje É digno de pena Dá vergonha inclusive assistir aqueles vídeos Não, porque o Jorge Salgado abre todas as portas no mundo Com o Jorge Salgado O Vasco tem credibilidade Porque nós vamos fazer do Vasco O Pererê parará E aí mente que o salário vai ser pago dia 5 Aí mente que vai botar 70 milhões Aí mente que é um absurdo Que o Vasco não pode ter 3, 4 e 2 na temporada Aí mente a questão aí do investimento no futebol feminino Falando que vai ser o maior É mentira atrás de mentira O Vasco vive na gestão Jorge Salgado O seu pior momento da história Então o Vasco piora ano após ano E isso é o que deixa a gente puto Porque prometem-se em rios e fundos É uma briga desgraçada Para depois chegar lá E fazer esse caminhão de merda Lembrando Outra situação também A Mais Vasco acusava muito Levem-se-ano em campanha De estar fazendo estelionato eleitoral Mas a Mais Vasco Numa escala muito menor Prometeu coisas muito menores Mas nem essas coisas menores Que eles prometeram Eles conseguem cumprir E infelizmente é isso aí Política do Vasco Me dá nojo É por isso que eu não gosto de falar Falo e cobro Quando tem algo realmente relevante Eu acho importante Eu chegar aqui E tecer os meus comentários Beleza? Mas enfim Quero te ouvir Deixa sua opinião aqui embaixo Nos comentários Lembrando Que por volta aí Das 5 horas da tarde Eu estou chegando Com mais informações E eu espero vocês 1, 2, 3 Fui o Tibolaço Tamo junto família E a qualquer momento Que volta mais Tamo junto Valeu Fui